Meu nome é Saul Bonifácio Fernandes, eu sou aqui mesmo de São Paulo. Eu conheci o TNT em 2020, durante a pandemia. Foi uma indicação de uma colega minha da faculdade. Começou com algumas imersões. No começo, antes de entrar, eu só tinha escutado a ideia, então achei um pouco besta, assim. Mas entrando, eu me apaixonei pelo projeto. De apenas um participante para realmente um dos hosts ali. Foi muito bom, porque a galera acolheu e eu gostava bastante, assim, de participar das conversas, de participar com o pessoal, de conversar de temas diferentes e que eu não falaria em outro idioma normalmente. Nem mesmo em português, às vezes. A gente fazia o que podia, sabe? Então, utilizava as ferramentas que tinha, era um pouco mais manual os trabalhos. E hoje em dia a gente vê essa parte de automatização, a parte de ferramentas desenvolvidas pela própria equipe da empresa mesmo. E ver esse crescimento, assim, estar no antes e ver o agora, realmente demonstra uma evolução, vamos dizer, muito grande. Hoje na reunião, por exemplo, foram mostrados alguns números que pessoalmente eu achei ótimos. E eu creio que a tendência é isso, é melhorar. Atrair mais gente para o projeto, melhorar e expandir a quantidade de horas com imersões em outros idiomas. E até mesmo aulas. E a visão do futuro seria realmente se expandir e tornar o projeto ainda mais abrangente.